Gente, eu quero mostrar pra vocês hoje a minha, essa planta minha aqui, ó, a Zaminhococa. Que linda que é, ó. Essa é a primeira muda que eu ganhei, gente. Tá? Essa é a primeira muda. Já faz uns 3, 4 anos que eu ganhei essa muda aqui. Vou mostrar a segunda. Olha a segunda muda dela, que eu fiz, que a minha amiga aqui me deu a primeira muda. Gente, pensa em umas plantas lindas, maravilhosas, que são essas aqui. Tá? Linda mesmo. Eu amo as minhas plantinhas. Eu tenho vários vasos já delas, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Esse é o terceiro vaso que eu fiz, gente. Olha. Que coisa linda que tá. Tá vendo? Maravilhoso. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o pé que eu plantei no chão, pra vocês verem que coisa linda. Ela adora o chão, viu? Eu plantei ela no chão e de vez em quando eu coloco, é, ó, borra de café, aquele papel do café descartável. Eu põe tudo nos pés, tá? E ela tá simplesmente linda. Então, olha esse pé que eu plantei no chão, olha. Pra vocês verem. Ele tem folha, gente, de mais de metro. Simplesmente ele amou o chão, tá? Maravilhoso. Gente, já fiz tantas mudas. É tão fácil de cultivar e é tão linda que vale a pena você ter dentro de casa, ter no seu quintal, ter no seu jardim. É simplesmente maravilhosa. Olha pra você ver. Que coisa mais linda. E olha as filhinhas dela que eu fiz já. Gente, já doei tantas mudas, porque quando elas maduram os galhos, eu pego e vou enfiando nos vasos, nos jardins. E acaba que elas brotam e eu passo nos vasos, eu faço os vasos e dou pra minhas amigas. Olha, são muitas, muito fáceis de pegar e são lindas, maravilhosas. Tenha na sua casa, porque além de tudo ela purifica o ar. Ela é simplesmente linda. Então, gente, esse é mais um pedacinho das coisas que eu gosto, das minhas plantas. Meu jardim aqui é maravilhoso. Mas, qualquer dia eu vou fazer um vídeo maiorzinho pra vocês, com mais tempo, tá? Espero que vocês gostem, gente. Elas adoram casca de ovo e adoram borra de café, aquele pó do... Aquele papel, você esfarela tudo junto e põe no pezinho dela, que elas adoram, tá? E não esqueça de lá se inscrever no meu canal, gente. Sou muito grata por ter vocês comigo. Até a próxima, se Deus quiser, gente. E aí Obrigado.